Fala pessoal, bom dia! Vou aqui preparar um cafezinho aqui, né? Ajeitar o café aí da manhã. E aí como é que vocês estão aí? Tudo na santa paz do mestre aqui, né? Estamos tudo bem, graças a Deus. Cada pessoa tem um costume, né? Tem gente que faz o café, depois que tá na garrafa, que vai tomar, vai acrescentando o açúcar e vai adoçando. Aqui em casa nós já colocamos na água, colocamos o açúcar na água e já faz o café doce, na medida. Veja aí. Meia caneca, três cuchara de açúcar. Veja aí pessoal, o que ele tá aguardando aí pra ser devorado aí, ó. Aquele é o bolo de maçã com banana. Meu Deus, o que é esse Yankee? Começamos a esquentar agora. Tem um desenheiro por aí, agora não sei se é real, que o bom é não deixar ferver água, né? O café. Quando ela começa a chiar e formar aquelas bolhas, de 80, 90 graus, seria o ideal, o ponto ideal pra... Eu deixo dar uma fervida e aguarda um pouquinho, pra não queimar o pó, né? Isso que queima o pó de café. Então isso aqui já tá no ponto. E aí é só aguardar um pouquinho, que já tá pronto o cafecito. E aí tá aí pessoal, cafezinho piquiri, meio litro de água, três colheres de açúcar, duas colheres de pó, top, dos top. Provado e atestado pelo Doni. Esse tá bom. Esse tá da tipo. Quentinho e feito na hora, saindo fumaça. Amor! O café tá pronto. Venha provar, venha. Provou o cafezinho? Vitor. Olá, meu povo, Pai de Deus. O marido fez o café. O cafézinho pra nós. É nós, amor. Eles vão lá no colégio pegar as tarefas do Wesley pra ele fazer. Passar no mercado, comprar um... Um quilo de... De que ano? Meio quilo? Eu tô querendo... Eu tô querendo, pessoal, é... Que eu tô aqui, cara. Eu tô querendo... Comprar uma costela. Fazer na panela de pressão. Fazer aquele... Aquele meu jeito, que eu já fiz um aviso aí, vocês já acompanharam com nós aí, no canal. Eu tô querendo inventar esse aí. Se tiver a costela lá, que eu tô querendo... Aí, mais tarde eu vou... Bora ali, tomar café. Mais tarde eu vou preparar o armouço aí, com a costelinha na pressão. Isso aí. Começo um pedaço de bolo e vamos vazar lá. Comprar essas coisas. E tem umas pessoas pedindo pra mim fazer umas receitas diferentes. Outros querem que eu faça agora algumas receitas salgadas. Estou fazendo bolo. Pois é. O garfo é você, né, amor? É. Ficou bonitinho. Eu gostei muito desse bolo aqui. É bem... É gostoso. Um dos meus prediletos. Sinceramente. Fez aí, Ana Beatriz, pra dona Estela? Pra mãezinha, o bolo? Dona Estela viu ontem, queria comer o bolo. Ontem, na hora que eu cheguei, eu devorei dois pedaços. Bolo. Mas aquela torta da banana ficou boa, aquela massa também. Ontem eu comi os dois, o último pedaço que tava grande assim. Acabou, pedaço? Já fiquei querendo mais. Depois vou fazer mais, daí eu não vou gravar, porque já tem no canal. Mas vou fazer pra mim comer depois, porque, nossa. Acabou, molequeira? Aham. Hum, já foi. Nossa. Pequeninho. É aquela história, né, porque a bomba dura pouco, né? Diz que essa história aí é errada, né? Hum. Diz que essa história aí é errada, né? Amor, o cara tava cortando grama, né? Hum. Aí ele pegou três ferramentas. Pegou uma foice, uma enxada e uma... Tipo um facão daquele, ele cortasse. Quantas ferramentas tinha? Diz aí, amor. Olha, você falou que ele pegou uma foice, uma enxada e um facão. Então, quantas ferramentas tinha? Mas se for assim na lógica contada, ele dá três. Três, amor? Não. Duas. Eu tenho uma foice. É uma brincadeira, né, que faz assim um... É tipo uma pegadinha? Ah, mas você tinha que ter falado a foice por último. Não, eu falei primeiro, pode ter que ter falado a foice, né? Ah, mas daí combinava mais, ó. Pegou um facão, uma enxada e uma foice. Fala bem assim, né? Aí a pessoa pensa que é aquelas foices de cortar. Tem paciência, não, de ficar com a coelhazinha cortando o bolo. Vai sugerir as mãos, amor. O cara não consegue não, não vai mudar o dedo, não. Ah. Pãozinho, caibeiro. Vai mais café, amor? Não faz nada? É enxada. É só mulher devagar no café, amiga. Nossa, sabe o que essa garrafa faz? Ainda bem que é forrada essa mesa aqui, ó. Vai estar uma bagunça, né? Olha lá, vai pingando, pingando. Correndo pra baixo. Você toma só um pouquinho, né, mano? Toma um tom de café aqui, eu e assim. Café pra mim? Tem que ser pequenininho. Essa xícara aqui é grande pra mim. Tem que ser aquela pequenininha. Dá uns três goles de café e já é boa. Acabou. Depois de ele, você enjuete. Não, é que eu não sou cafezeira. É só assim. E também na hora que faz. Passou ali 20, 30 minutos na garrafa, eu consigo tomar marrom. Vai. Cafézinho, eu tinha o meu. Quando eu morava lá no interior do... Lá no interior do Paraguai, aí a minha avó fazia... Tá passando a moto aí, pô. Quando eu morava lá no interior do Paraguai, né? Minha avó fazia o café. Era um fogão ali, né? Aí tinha uma... Uma traseira, deu? Ela falou, rabo do fogão, né? É. Aí meu tio chegava, botava a cadeira assim do lado. Aquele lá servia de mesa já, né? Aí punhava as coisas ali, era bem ajeitadinho. Aí pedia, olha pessoal, uma caneca desse aí. Aquele que eu esquentei agora a pouco, aquele branco. As caneca de alumínio antigo. Aham. Priava meio daquele. E tomava, parecia que tava tomando refrigerante. Ih? Aham. Hoje não ia tomar doido de café, mas naquela época nem é que pode, né? Hoje eu tomava pouco. Aí tomava aquele meio litro de cafezinha dele. Eu tomo bastante café, mas eu vou pôr ele assim, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Eu não sei por que eu gosto de tomar no copo assim, por que será? Eu vejo, né, o café, né? Amor, você toma pouco, né, Xica? Porque você não vê o café. Põe no copo, aí você tá vendo ele, olha lá, o cafezinho. Aquele café, pessoal, água de batata que você ergue assim e vê o... Lá do outro lado lá. Não gosto não. Gosta de ser o cafezinho na medida certa, né? Nem forte, nem fraco. Duas colheres de pôr, maconha. Que café é esse aí? Piquiri. Hã? Piquiri. Jandai é mais gostoso de falar, né? Jandai. Mais bonito, né? Pessoal, o Jandai eu não sei o que que deu, ele... Não tava vindo mais. Deixa eu ver, porque ele não foi no mercado que tem. Amor, ali nesse mercado não tinha os dois? Não, né, ali eu não encontrei, mas eu só vi o Piquiri. Então, outra vez eu não vi Jandai. No Mufato tem. A única coisa que a gente viu é que os dois eram na mesma bolsa, né? É, diz que é parente, mas ali no Mufato tem sim, Jandai. É, é porque nós não fomos lá mais. Vou contar o Jandai agora, né? Pra fazer isso. Você tá falando, Jandai, Jandai, Jandai. Piquiri, Jandai. Amor. Bom, então é isso aí, né? Agora nós vai vazar, lá pro colégio. Vamos lá no colégio, buscar as atividades do Wesley. Porque ele tem que fazer. Tô querendo lavar o carro. Se eu conseguir a vaga de hoje, eu não consegui. Pra lavar, daí enquanto lavo o carro, eu vou fazer aquela costelinha na panela de pressão. Então bora. Até mais, gente. Bora lá. Bora lá. Chegamos lá de cima, gente. Passamos no colégio, peguei as atividades do Wesley. E passamos ali no mercado pra pegar umas coisinhas pra fazer. E alguma coisa que precisar. mostrar aqui pra vocês. Aqui a gente pegou umas coisinhas. Mostra aí, amor. Você não vai fazer barulho na sacolinha, viu? Peguei aqui um... Um cheirinho aqui pra botar dentro do... Do veículo motorizado. Cítricos. A dona Márcia pegou esse papel. Esqueci de pegar a guardanapo, pessoal, no dia da compra. Papel toalha. E aproveitemos... Lembrando que nós fomos lá no colégio, né? Pegar as matérias pro Wesley. E o gachi é bem pertinho. A gente já passou lá. Eu falei o negócio da costela de manhã cedo, né? Aí tinha a costelinha do jeito. Aproveitemos e pegamos mais umas coisinhas aí. Isso aqui é pra fazer bolo, né? Banana, né? Só pensei em bolo. Aham. Olha a cebola pra colocar na carne. Aqui é um tomatinho também aí, dois, quer dizer, pra... Pra comer, né? Comer com cebola, né? Tomate não tava em oferta hoje e não tava muito bonito. Peguei só dois. Tava muito maduro. Esse aqui tá... Tava metade do preço. Dois... Tava... Quatro reais por dois. O quilo. Dois reais por um quilo. Por um quilo. A banana também. E aqui lá eles tem o clube Gat, né? Daí a gente cadastra o CPF e sai com desconto. E aqui o músculozinho também que eu gosto demais, né? Trinta reais do pedaço de músculo. Deu trinta reais isso aí, mano? Na promoção baratinho. Sério? Aí. Trinta com setenta e seis. Ai, meu Deus do céu. Aí peguei a costelinha pra nós fazer agora no almoço. Olha só. Duas rodelas de músculo e trinta reais. Olha só. A costela. Botar dentro da panela lá. Isso aqui. Não vai nem precisar pegar coisa. Na promoção só hoje por trinta e quatro e vinte e seis. Barato demais, né? Vou comer tudo no almoço isso aqui. Não, agora não está que nem a época antiga que os pais falavam pra gente. A carne é só mistura, só um pedacinho, amor. Nem dá pra três dias isso aí. Quando eu morava lá no Guarantão do Paraguai, aí o pai vai amanhã fazer o franco, né? O franco caipirinha, né? E daí vinha, eu gosto sempre da coxa do franco, né? Que tem bastante carne, né? É uma só, minha filha. Quando ele pegava a coxa, pegava o pescoço já, Não pôde ir. Carne é mistura, não vai encher a barriga, não. Agora, pessoal, estão voltando naquele tempo, hein? Olha, depois de quase 60 anos que eu vi essa história, agora estão voltando de novo. Queijo ralado pra fazer pão de queijo. Esse aqui é o queijo esfolado. Queijo esfolado. Queijo esfolado. Tem outro. Olha, esse aqui que eu comprei pra ele. Ixi, eu tinha que ter trazido dois. Eu tenho que dividir com o Wesley, porque ele gosta, né? Vou chamar ele e falar, Wesley, eu vou tomar metade, eu vou tomar metade. Oxi, porque ele não pegou dois? Eu esqueci, ele pegou dois. Esse aqui também é pro Wesley, que ele gosta desse negócio aqui. Feito. Aqui tem mais um negócio de esfolado aqui. Mais um, amor. Que? Dois queijos esfolados. Hã? Dois queijos esfolados, amor. Aí, ó. Aí, pessoal. É ralado, homem. Ó. Para, vai dar tontura no pessoal. Ah, é? Oxe, moleque. Ralado. Ah, esfolado e ralado, a mesma coisa. Tá igual quando cai de joelho no chão, né? Esfolado e já esfolado. Esfolado e ralado, né? Esfolado, né? Aqui tem o... Bisnaguinha. É o originado. É do guri. Olha aí, ó. Bisnaguinha. É o boy, né? É garoto. É o pranjo de vaguinha para ele comer. Olha, amor. Ideal para lancheira. Olha lá. Veja aí. Aqui comprei um ovo de codorna. Olha aí, pessoal. Essa é da grande. Ah, é de galinha. Ovos, porque aqui... Para fazer receita e para a gente comer frito, que nós gostamos também. Zoião. Cozido. E tal, zoião. Olha, amor. Você tirou tudo sem fazer muito barulho, né? Cozido. Cozido. É que eu estou cuidando, gente. Não vou fazer por aí, gente. Hã? É que eu estou com delicadeza para não fazer barulho do pessoal. É? Estou ajeitando, ó. Vou dar um nó. Um nó. Ixi, mano. Não deu certo querer com o ar. Só para o lado aqui. Pessoal. Sem zoar, né? Mais uma sacolinha. Mais outra. Mais outra. Mais... Ai, ai. Você está muito barulhento. Você está barulhento, mano? Você está fazendo barulho. Pronto. Vou pôr um tripé aqui para você mexer aí. As crianças que não é pequenininha, voltam com o seu. Acho que assustava, né? As crianças. Então, bora. Então, tá bom, Marco. Agora eu vou cortar a cebola, cortar o alho, cebolinha. Passar a pimenta ali na panela. E botar a costela para derreter. Passar a pimenta na panela? Sim, mas para dar sabor, né? Porque costela sem pimenta mesmo. Passa a pimenta lá no teu prato. Então, pessoal, como vocês viram aí, foi um corte minucioso, entendeu? Olha lá, já cortei a costelinha. Aí eu vou, agora eu vou colocar os temperos na panela, colocar ela, um pouquinho de sal e meter fogo. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se todo mundo aí faz isso aqui. Olha aí. Eu peguei, passei uma água nessa carta. Porque tem gente que fala, ah, não preciso lavar. Mimimi, nemimi. Só que é o seguinte. Está lá no açougue, todo mundo mete a mão e joga para cá, os caras carregam nas costas, carrega a costela, né? Então joga os costelão nas costas aí, sai carregando. Então, queira ou não queira, alguma coisa está ali acrescentando aí, né? No meio. Digo assim, pode ser alguma pureza. Aí já passei uma água nela, né? Não sei se vocês fazem isso aí. Não quis nem mostrar ali, porque tem gente que critica, né? Mas é o seguinte, já foi. Agora eu vou colocar os negócios aqui para cortar e jogar na panela aí. Cortando as fatias bem grandes, pessoal, assim, ó. Bem grossa. Daí ela, porque ela vai ficar em baixa, hein? Cebola picada, agora eu vou jogar na panela. E aí, pessoal, tá chorando pra fazer, preparar a carne. Meu Deus do céu, pensa no trem ardido, amor, olha. Nossa. Ah, meu zói. Aí. Aí na cozinha o homem chora. Aí, ó. Meu Deus do céu. Parece que tem pimenta nessa... Nessa cebola. Ah, mas você gosta? Aí. Ô, trem ardido. Antigamente... O homem não chora. Antigamente o meu olho não era sensível assim. Agora eu tô ficando muito sensível. O negócio foi grave mesmo, já que tá escorrendo a água aqui, ó. Aí, ó. Olha. Ixi, nessa. Essa é a água de zói. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou lá dentro da panela, ó. A cebola. Dá pra botar a carne. Veja aí, pessoal. Aí tá. A cebola. Dentro da panela. Agora eu vou botar a carne. Então, de preferência, o lado gordo pra baixo. Que tem a gordura. Ixi, essa carne não vai caber nessa panela não, amor. Tinha que ser na outra. Pessoal, vamos dividir em duas vezes, então, aqui o negócio, porque... Não vai caber tudo, não. É que na outra de lá tá cozinhando feijão. É que ela não vai água, né? Deve vai... Ela vai murchar depois. Encheu a panelinha. Então, agora é o seguinte, ó. Do jeito que tá aí, coloca fogo por média de 30 minutos. Põe o fogo nela. Ela vai cozinhar. Não precisa acrescentar água, nada. Só vou botar um pouquinho de sal em cima aí. E depois, se tiver cozido, aí a gente vai acrescentar alguns outros ingredientes, vamos pôlar. Cebola, tomate e tal. Eu vou ver aqui, depois o que que eu vou colocar aí. Daqui a pouco voltamos. Pessoal, é o seguinte. Aqui do lado tem esse negócio aqui, ó. Feio de tempero aí. Ó. Embaixo, acima, dos lados. Daí eu já tô selecionando uns aqui. Pra colocar. Então, o primeiro que eu vou botar. E esse daqui, ó. Aí, ó. Cominho. E aí já foi colocado sal, né? Põe sal, porque da outra vez tinha... É... Linguiçinha, calabresa, daí... Na verdade, nem precisava ter colocado sal. Ó, eu peguei e coloquei... Coloquei bem pouquinho agora, não tem. Aí eu ponho ali uma pimentinha calabresa, ponho sal, ponho agora o couminho. Deixa eu ver uma outra aqui. Põe essa daqui também, um pouquinho aí, um pouquinho aí, de salsa. Nessa alcinha aí, né? Vai ter fora da panela. Pessoal, então é isso aí. Eu vou deixar cozinhar esse negócio. Aí depois eu vou botar cenoura, tomate. E... Vou procurar mais alguma coisa aí pra acrescentar. Botar o cheiro verde aí. Na geladeira tem ali. Vamos ver se vai caber a tampa. Vou botar pra derreter agora. Pessoal, eu tenho esquecido do óleo. Agora eu já piquei, tem uns... Uns três dentes de alho. E vou botar, né? Agora sim, vai tá beleza. Já deixei aqui duas cenouras e uma batata. Depois eu vou acrescentar isso aí. Se não tiver carne, eu não como. Sinceramente. Não tem outro jeito, né? Não tem como comer carne se não tem. Itagre! Pessoal, deixa eu mostrar aqui, ó. A carne já tá cozida, né? Coziou, ainda tem... Descoblado, embaixo ainda, ó. Eu... Isso que não foi colocado, né? Agora eu vou deixar mais um pouquinho. Aqui já piquei as duas cenouras e a... E a... Batata. E como ela já cozinhou, Eu tirei o osso. Saiu o osso aqui. Já desociei ela. Agora ficou só a carne... Sem osso. Então, eu vou deixar ela cozinhar mais um pouco pra cozinhar essa cenoura e a batata também. E daí é só comer. Beleza, pessoal? E o feijão já tá cozinhando ali ainda. E a porquê a gente já começa a almoçar. Deus quiser. Gente, então aqui tá pronto, ó. O arroz. Feijão. Feijão eu gosto caldeadinho. E esse feijão não engrossa muito o caldo, gente. Tá tudo macetado ali. E ainda o caldo não tá grosso. E aqui a costela que eu... Sou do anisete, preparo. Quer falar alguma coisa, amor, da sua costela? A única coisa que eu vou falar é que nós vamos degustar ela agora. Vamos comer. Pega a colherzinha de pau ali e mexe com a colherzinha. Ó, pessoal, aqui, ó. Aí aqui ele cozinhou esse aqui junto. Isso aqui a gente já tirou pra poder mexer a carne pra não despedaçar a batata. Que ela tá suculenta. Como já tem a cenoura e a batata, daí a gente não vai fazer a salada. Né, amor? É, amor. Vamos comer isso aqui. Sem salada mesmo. Carne e legumes já tá ótimo. E é isso aí, gente. Ficou desmanchando. Soltando os ossinhos. Ele até tirou os ossos. Ui! Tá pulando, hein? Eu mostrei pra eles. Ah, mostrou? Então. Aí, ó. Agora a gente vai comer. Que depois do almoço ele tem que trabalhar. Bora almoçar conosco, pessoal? Pessoal, comer essa costelinha aí na panela de pressão. É nóis. Daqui a pouco eu faço. Ficou bom, tá? A pia também já fomos organizando. Aí é isso aí. Bora almoçar, pessoal. Pessoal, aqui tem a minha pimentinha aqui, ó. Agora ela tá curtida. Pensa na pimenta que tá ardida. Tá ardida mesmo. Eu vou... Ela abaixou um pouquinho que eu vou completar aqui. Pessoal, mas eu quero falar mesmo é da... Da costela aí. Eu tô provando aqui. Mas ficou sensacional. Muito bom. Filé do boi, ó. Ficou saboroso. O sabor, o tempero, entrou mesmo assim, entendeu? Ela pegou o tempero que a gente colocou e tem uns pedaços que tá praticamente manchando, né? Ou desmanchando, né? Então, ficou muito top mesmo. Daí a cenoura, a batata também ficou muito bom. Da hora. Filé do boi. Costela. Costela do boi. Filé do boi. Pessoal, se eu devia experimentar. Eu gostaria de dar um pedaço aqui pra cada um de vocês aí, só pra você sentir o sabor dessa costela. Pra quem gosta da costela, muito bom mesmo. Faz dias que eu tava com vontade de comer uma costelinha dessa, hein? E hoje deu certo, porque de manhã na época do colégio, pegar os materiais com o Wesley. Daí deixei o carro pra lavar, mas agora é agora. É hoje. Pessoal, então é o seguinte. Eu e a minha esposa, Marcia e Regina, vamos terminar de degustar aqui essa costelinha aqui. E desejo pra vocês aí uma excelente semana, né? A gente tá no meio da semana agora, né? E amanhã a gente tá aí de novo. Amanhã a gente se encontra por aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Pessoal, fica todo mundo aí na Santa Paz do Mestre. Que Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Paz de Deus com todos. Deixe o like. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.